Hoje a gente vai descobrir qual Rainbow Friends pula mais alto! Oi, eu sou o Hugo! E eu sou a Gil! Gente, eu tô muito animado porque hoje a gente vai descobrir qual Rainbow Friends é o pulador mais alto do mundo! É isso aí, pessoal! Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra você receber notificação e não perder nenhum vídeo! Mas se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas de Rainbow Friends, Alphabet e Nor, Pop e Playtime e daqui a pouco vai ter Garten of Bombó também o que fazer! Primeiro comentário fixado, tem um link lá pra nossa loja Gojo Ties! Mas agora vamos para o nosso vídeo! Gente do céu, olha só quem já tá pulando! É o Blow e ele não chegou muito longe! É o Azubabão agora dos memes antigos! Exatamente, ele é versão de Sobred Versus! E agora, galera, o Azubabão com duas boletas na mão! Gente, ele ficou atrás do Blue normal e ele não foi tão bem! E agora o Azubabão de Fraldas! Bebê, gente! E agora o próximo bebê, será que ele vai melhor? Olha, ele ficou no outro! Boa! Foi muito bem! Agora o Azubabão barrigudão! É verdade, gente! Olha o pulão dele! Será que ele vai melhor que todo mundo? Galera, quem é pesado é melhor! Conseguiu! Boa! É isso aí! Mas agora a gente vai com esse Azubabão que ele é como se fosse um animatronic! Uau! E ele foi melhor que os outros! Ele foi melhor que todo mundo! Mas agora tá na vez do Blue Aranha! Eu tenho aranha e ele vai melhor que todo mundo! Gente, o Blue Aranha foi o melhor até agora! Ai, não pode, galera! Alguém tem que desbancar a aranha! Agora é a vez do Azubabão com doença na mão! Gente, esse Blue tá muito, mas muito esquisito! Vamos ver se ele consegue! Foi mal! Foi horrível! Não, ele foi melhor que os bebês! Mas agora tá na vez do Blue não tão azul assim! Ele tá babando mesmo! Vai, Azubabãozão! Horrível! Ruim! Gente, ele foi melhor que os bebês! Mas agora tá na vez do Blue meio bizarrinho! Ou seja, ele tá meio distorcido! Tá, o Blue distorcido agora pra vocês, pessoal! É o Blue fortão, galera! Olha só ele! Tudo entroncado! Pulou! Pois é! Ele ficou em cima dos bebês! Como assim? E o último! Agora o Azubabão musculoso! Agora a gente tá na vez desse Blue grandão! E eu acho que ele vai vencer todo mundo! Olha só! Gente, ele foi melhor que todo mundo! Ele passou! Mas agora tá na vez da Larvona Blue! Meu Deus! A Super Lava Azubabão! Meu Deus, galera! A Super Lava! Parece um caminhão de lava! Vai! É larva, gente! É uma larva! E a larva não foi tão bem assim! Ela é cheia de buraco! Mas agora, olha só! Quem será que foi o melhor? Foi aquele cara! E o pior foi um outro lá atrás! Galera, o prêmio vai para os melhores! E agora a versão dos verdes, dos greens, galera! O melhor personagem de Rainbow Friends! Vai fazer a super competição de quem vai pular mais alto! E eu tô torcendo extremamente pro verde ganhar! Olha só, gente! O verde normal foi o primeiro! E eu acho que ele não foi tão bem assim! Agora é a versão do bebezinho! Olha o que que viu! A versão 2.0 do bebê pulou! Gente, ele fez a mesma coisa que o bluzinho! Mas agora tá na vez do Blue barrigudinho! Ele tem até um cofrinho, se você perceber! Olha o cofrinho! Foi o melhor de todos e tá fedendo ele! Ele foi super bem! Mas agora tá na vez do Green Verde! O Green Aranha, galera! Que coisa feia! Que coisa horrível! E ele foi o melhor de todos até agora! É verdade! Mas agora tá na versão animatronic! Será que ela vai vencer a versão aranha? Uou! Quase! Tá em segundo colocado, galera! Façam suas apostas! Quem vence? Uou! Que esquisito! É o verde doente! Gente, ele deu um co... Na cabeça! Ai, meu Deus! Agora, galera, vai ser o Blue Fortão! Nossa, mas ele é cabeçudo, hein? Gente do céu, ele é super cabeçudo! Agora, o Blue das antigas! O Blue Meme! Esse Blue não! Esse Green é o mais engraçado! É horrível! É coisa feia! Eita, bateu nele! Tadinho! Mas agora a gente tá na vez do Green desdentado! Ui, galera, olha o jeito desse Green! Ele vai com tudo, pulou e... Ih, errou, horrível! Ele só foi melhor que os bebês! Mas agora tá nessa versão muito esquisita, cheio de coisa vermelha! Ui, galera, parece um X-Men! Ele pulou e foi horrível! Tadinho! Gente, olha só! Eu acho que quem ganhou foi a aranha! Mas tem muita gente amontoada logo na frente! Não dá pra saber! Vamos descobrir agora quem ganhou! Ele tá batendo nos últimos colocados, galera! Não, esse cara é do mal! Como que você bate em bebê? Não se faz isso! Não se faz! E o vencedor, esse foi o pior de todos! Ele ficou em último! Ele ficou em último! Porque ele não tinha ficado, mas ele bateu nos bebês e ele conseguiu ficar em último! Ui, foi o cara com o doente! Meu Deus! O verde todo feio ganhou! É verdade, gente! O verde com essa coisa na cabeça! Ai, que horrível! Uau! Agora são todas as versões do Orange! O personagem mais legal de todos! Esse cara bonitão! É verdade, gente! Mas antes do Orange pular, se você ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like! Se inscreve no canal e ativa o sininho! Sabia que deixar o like é de graça? Então deixa o like que a gente fica felizão! É isso aí! Mais o primeiro Orange vai ser o Orange normal! E ele pulou até que, mais ou menos, ele ficou na metade! É, foi bem! Agora o Orange fedendo, galera! Cheio de mosca em cima dele! Ai, que nojo o Orange! Ele pulou alto pra caramba! Ah, tá bom! Ele só foi pra cima! E agora o Orange um pouco mais alto! Quase! Gente, ele ficou junto! Igual com o Orange normal! É, empatado! Não, não! Da esquerda tá melhor! Da esquerda tá melhor! É verdade! Uou, agora o Orange punk! Gente, olha esse Orange! Será que ele vai melhor que os outros? Vamos ver! Foi melhor! Foi super melhor! O Orange aranha! Deu um super pulo da aranha! Eu não quero ver! Eu tô vendo! Uou! Meu Deus, gente! Ele foi bem! Mas agora tá na vez do Bebezuco! Vai, Bebezinho! Vai, Bebezinho! Ih, Bebe Orange não foi tão bem! Agora é a vez do monstro Orange! Meu Deus, ele é muito forte! É dos músculos do Orange! Eita, pesado, galera! E agora o Orange meme! O Orange meme tem que ir melhor do que o Orange musculoso! Ih, horrível! Último colocado! Meu Deus! Foi o último mesmo, mas é o mais engraçado! Agora o Orange em boca de sapo! Deu o pulão dele! Ó! Ih! Ficou atrás do fortão! E agora o Orange com seis olhos, oito olhos, não sei quantos milhões de olhos! Deu o pulão! Ó! Será que ele vai ganhar? Ih! Xablau! Tá bom! Ele andou! Ele andou! Ladrão! Eu tô vendo isso! Ele não ganhou, galera! Ele ficou em penúltimo! Não é penúltimo! É o segundo! E olha só, gente! O Orange Aranha foi quem ganhou a Batalha dos Orangies! Pera, pera! Será que não ganha quem ficou em último? Por quê? Quem pulou menos alto? Aqui é a coisa mais fácil de ficar em último! Mas agora, gente, olha só! Quem é o Purple Batalha dos Purples! Que legal, galera! E primeiro vamos começar com o Purple normal! Ih, ele deu um super pulo! Ele é bom! Bom demais! Pois é! Primeiro colocado! Olha isso! Vai ser difícil agora ele passar dele! Agora o Purplezinho, galera! Com fogo! O Purplezinho tem fogo! Ih, ele vai conseguir passar no Purple! Passou! Ele passou o Purplezinho! Primeiro o bebê é representar os bebês! Boa! E agora um Purple bugado! Deu um pulinho! Ih, falhou! Falhou! Ih, foi ruim! Foi ruim! Não deu certo, não, gente! Mas agora tá na vez da Invencível Aranha! Ih, tá! Primeiro colocado! Eu dei o Aranha! E agora o Purple! Eita, esse Z, galera! É, ele é meio forte também, se você perceber! E ficou em segundo lugar! Tá bom! Segundo não é primeiro! Agora, eita! O meme sempre vai ruim, galera! O Purple meme! Vamos ver se ele vai ruim ou se ele vai conseguir melhor! Ih, horrível! Agora o Bebezuco Purple! Pulou! Vai, Purplezinho! Último! E agora o mais feio de todos! O horrível Purple! Gente, ele é cheio de ferrão! Eita, foi bem! Pulou alto! Primeiro colocado! Gente, o cheio de ferrão, ele foi alto! E caiu até na água! De tão bem que ele foi! Ficou em primeiro, galera! E agora o último vai bater no bebê, como sempre! Nossa, isso não se faz! Isso não se faz, galera! Olha o vencedor de todos! Todo felizão! Ele é esquisito! É mesmo, galera! E agora é a versão do Red! E o Red, gente, se vocês perceberem, não tem tantos Reds assim! Mas o primeiro vai ser o Red normal! Vai, Red! Vai, Red! Rapaz, o Red não conseguiu! Agora o Red musculoso! Nossa, ele é leve! Ele é leve, pessoal! Caiu na água ainda! Tomou um banho! Agora o Red bebê, galera! Deu o pulo dele e passou fome! Não deu! Não foi muito bem! Agora o Red feio! Gente, é o Red feio, musculoso! E será que ele vai melhor? Ih, foi pior! Foi horrível, galera! Não, ele não foi horrível! Só que ele ficou em segundo! Mas agora o Red meme, galera! Vai lá, Red meme! Representa os memes, Reds memes! Ih, horrível! Metade, tá bom! Não, não! Você fala que é horrível, mas quem é horrível mesmo é o bebê que ficou lá atrás! É o bebezinho! Ou ele ficou... Eita, ó! Esse ficou em primeiro? Não sei! Ficou em primeiro, gente! Mas agora está na vez do Yellow! Todas as versões do Yellow, pessoal! Vamos ver quem deles vai pular mais alto! Eu quero muito saber! Tem até um Blue ali perdido! Tem até o Blue perdido! Dois Blues perdidos! Tem até dois Blue perdidos! Isso é horrível! E começou agora o primeiro patô! Horrível! Ruim! Não, olha só, gente! Ele foi o primeiro! Então a gente não sabe se ele é ruim ou se ele é bom, porque ele é o primeiro! Então a gente vai conseguir comparar quando os próximos forem! E agora foi o boneco de posto! Uou! Esse foi melhor que o outro! Foi definitivamente! E agora, gente, esse Yellow diferente! Eita, o Yellow que está girando a cabeçona! Ficou bem? Ó, foi em primeiro! E agora o Yellow bebezinho! E o último! Ih, ficou... Mas ele ficou um pouquinho atrás só do Yellow normal! Então ele não é tão ruim! Agora o Yellow meme vai dar o super pulo! Olha o pulo dele! Ele parece que está batendo asas! Exatamente! Olha só, gente! Ele ficou na frente do bebê! É, e agora vai ser ele doente! Com umas espadas na mão! Olha o pulo dele! Olha o pulo dele! Gente, ele ficou em primeiro lugar! Meu Deus do céu! E agora... Ui! Aranha! Yellow aranha ficou em segundo lugar! Agora o Yellow patão! Olha só o pato pulando! É, ele foi bem, mas ele não foi tão bem! Olha! Fazendo bíblicos! E agora, galera, vai ser a versão do azul babão amarelo! Gente, é o Blue infiltrado nos amarelos ali! E ele tem uma ajuda porque ele tem balões nas costas! Galera, ele flutua e ele ficou em terceiro mesmo flutuando! Horrível! E agora vai ser o azul babão amarelo versão EXE! Com um balão esquisitão! Ele foi melhor que todo mundo! Ele foi o primeiro a passar e chegar! Caramba! Vamos ver se o meme faz a honra aos memes, galera! E não vai... Eita, já estou vendo o final disso! Olha só, gente! Ele ficou um pouco para trás! Mas olha só todos! O último e o primeiro! É, galera! Não tem contra esse cara, não! Ele é muito forte! Mas agora, gente, está na vez da Pink! E olha só! Todas as versões da Pink! Tem até a Pink namorada do Blue ali! Gente, tem até a Pinkona! A Super Pink! E agora a Pinkzinha deu o pulo dela! Pulou alto, pulou bem! Mas... É, isso aí ficou na metade da pista! Mas agora está na vez da Aranhona! Vai! Que já está indo muito mais para frente! Galera, a Aranha está ganhando! Vamos agora a Pink Bebê! Pink Bebê ficou só um pouquinho para trás do Pink normal! Mas agora está na vez dessa lua esquisita! Ui! A Pink cheia de sangue! Primeiro! Meu Deus! Boa! Foi bem! Agora a Pink na versão de Meme! Eita! O Meme nunca vai bem, galera! Eita! E agora a Pink namorada do Blue! Ó! Olha só! Ela está indo bem! Eu acho que vai bem! Segunda! Parabéns, Pink do Blue! Parabéns! Agora a Pinkzinha pequenininha! Pink do Blue Bebê! Eita! Agora a Pink EXE, galera! Ela está meio vermelha! É isso que eu falo! Essa Pink não está rosa, não! Não está mesmo! Pulou! Parece que ela está flutuando, galera! Eita! A quarta colocada! É isso aí! Mas agora está na versão Fortuna! Que vai para a academia todo santo dia! 15 anos! Olha a Pink monstra, galera! Terceira! Terceira! Eita! Que isso! A Batata Pink! Gente! Essa Pink é muito esquisita, eu vou te contar! Eita, galera! Ela está indo muito bem! Ela está batendo asas! Será que vai para a frente? Ficou para trás, mas ainda só foi boa! Foi boa! Mas a primeira foi essa toda feia! Que coisa horrível! É isso aí, gente! Olha só! A primeira muito feia! E agora está na versão... Naquela versão de um monte de Rainbow Friends que não existe! Rainbow Friends do Rainbow Friends 2, galera! Primeiro vai ser o... É o Black, gente! É o Black! E o Black, ele foi bem! Agora está na vez desse fantasma do Blue! O fantasma pode voar, galera! Vamos ver se ele vai pular mais alto! Pulou! Uou! Foi bem, foi bem, foi bem! Passou! Boa! Mas agora, gente, está na vez desse Blue meio ex-exquisito também! Ui, esse é bem estranho! Ficou em segundo colocado! Exatamente! Mas agora está na vez desse marronzão aí, que eu não sei o nome! Eu vou chamar ele de Brown! Eita, primeiro! O Brown ficou em primeiro! Ficou! E agora está na vez desse Rosinha aí! Vamos ver se ele vai bem! Ó, ó, ó! O Rosinha pulou e... Hum! Não conseguiu ir bem! Pois é, gente! Como que ele não conseguiu ir bem? Ele ainda está voando! O que você está falando? Ele está indo bem! Ele vai conseguir... Uou! Ele conseguiu ir muito bem! Ficou em primeiro lugar! Mas agora vai ser o azul todo feio! Gente, ele ficou atrás do Black! E agora esse cara, olha isso aí! Meu Deus! Definitivamente o pior! Agora está no meu favorito! A Ufa! Gente, a Ufa! A Ufa vai ficar em segundo... Terceiro! Terceiro lugar! Mas agora está na vez do... Parece o Purple versão antes de virar o Purple! Mas agora um cara estranho que fica rodando, galera! Ui, ele tem olho nas costas! Ele anda fazendo mortal! E ele ficou em... Terceiro! Não sei o que ele ficou! Terceiro barra segundo! Agora o verde feio! O verde limão! É! Acho que esse é o lime, né? É! E olha só, gente! Agora está na versão dessa rosa esquisitona que é cabeça ápia do meu! Não foi bem não, galera! Mas agora a gente vai ver... Olha só, galera! O capiroto voando! Aí não vale, né? Ele tem asa! Que isso, gente! Ele está voando! E ele está em primeiro colocado! Usando todas as suas artes manhas! É, mas agora está na vez esse branco aí que tem as mãozinhas... O white! E agora... Ui, isso aí parece um ácaro, galera! Pulou com tudo! Eu acho que foi inspirado em um ácaro mesmo! Isso daí é muito esquisito! Segundo colocado! Terceiro! É! Que legal! Mas agora temos as novidades! Quem deu? O último e o primeiro! Olha o primeiro ali, ó! Não, esse é o primeiro! Esse é o primeiro! E, gente, se você assistiu o nosso vídeo até o final, eu desafio você a comentar lá nos comentários a palavra secreta, banana! Comenta banana lá nos comentários! A gente vai ficar muito feliz e já deixa muito like nesse vídeo! É isso aí! E se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Rainbow Friends, Pop Playtime, Rainbow Friends de novo, Alphabet Lore e daqui a pouco também vai ter Garten Off, Baban, o que fazer? Primeiro comentário fixado! Tem um link que vai levar lá pra nossa loja Goujo Time! E é isso, gente! Um beijo! Mua!